de todas as idades, de todas as crenças e classes sociais, famílias inteiras. Aqui em Minas Gerais, 80 pessoas da mesma família decidiram ir juntas assistir os 10 mandamentos. Nesta semana, o Brasil continuou a se encontrar no cinema. Nós estamos na cidade de Mogi das Cruzes e aqui nós vamos entrar agora numa escola, mas é uma escola diferente e a professora dessa escola teve uma ideia sensacional que a cidade toda está comentando. O que é? Ela vai levar 100 pessoas da cidade e especialmente os alunos dela para um evento muito especial. O que se ensina aqui? O que se aprende aqui na sua escola? Aqui se aprende o que é inclusão. Se aprende a lidar com a pessoa que necessita de um recurso especial para atendê-la. Então se aprende o Libras, Braille, deficiência intelectual, se aprende sobre o autista, se aprende sobre uma infinidade de coisas voltadas para a pessoa com deficiência. Nesta sala, estão os alunos com deficiência auditiva. O que essas pessoas vão fazer? Então, elas irão para o cinema, né, no domingo à tarde, para assistir o filme Os Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos? Para tornar esse sonho possível, a Érica se preparou. Ela assistiu ao filme três vezes e criou um material para os alunos. Agora, como será que as pessoas que não conseguem escutar ou ouvir o mundo fazem para aproveitar essa experiência? Essa sessão de cinema especial aconteceu hoje mesmo, no domingo, no começo da noite. Nós acompanhamos tudo. Antes, vamos entender melhor o fenômeno do filme Os Dez Mandamentos. Os principais jornais e revistas desse final de semana registram um novo feito. O anúncio publicitário de página inteira, feito pela distribuidora do filme, comemora. Já são mais de cinco milhões de espectadores. Um dos maiores sucessos nacionais de todos os tempos. Esta coluna destaca. Os Dez Mandamentos já é o terceiro filme nacional mais visto em dez anos. Os críticos destacam os motivos de tanto sucesso. É uma história que traz esperança para as pessoas, né? A gente, nós, queremos, às vezes, sentar e ter aquele entretenimento que te traga uma esperança. Que você fala assim, pô, isso pode mudar a minha vida, né? Independente de religião, independente... A história de Moisés, a história dos Dez Mandamentos é uma história forte. Nossos repórteres fizeram um giro pelo país neste fim de semana para saber o que aconteceu nos cinemas. Aqui em Minas Gerais, 80 pessoas da mesma família decidiram ir juntas assistir Os Dez Mandamentos. Olha o tamanho da fila. Tem de tudo aqui. Gerro, neto, sogra, irmão, tio, primo. Um raro momento que uniu lazer e um emocionante reencontro dos parentes. Das vovós aos detinhos. Todas as gerações marcaram presença. A senhora trouxe quem da família? São todos seus filhos? Não, filho, filha e neto. Vem todo mundo? Ainda se ficou para trás ainda, mas não vem hoje, não. Mas esse passeio não ajuda a reencontrar sua parente distante, não. O filme também tem sido o reencontro dos admiradores com a magia do cinema. Dona Maria do Carmo, por exemplo, não vai a um cinema faz quantos anos? 40 anos. Qual foi o último filme que a senhora assistiu? Ah, eu... é... nasci uma estrela. E agora está voltando por causa dos Dez Mandamentos. É, Dez Mandamentos, é. O encontro foi organizado pela dona Maria, que já tinha assistido ao filme, gostou e resolveu juntar todo mundo para ver de novo. E comecei a ligar para todo mundo. Aí os ingressos chegaram, ontem eu saí dividindo, fui de casa em casa, confirmando, vai mesmo, vai, fui entregando. E foi assim que eu consegui. Então vamos apressar o passo. Chegou a hora, a sessão vai começar. Está aqui Dona Maria entrando no cinema. 40 anos que não vem a um cinema, né, Dona Maria? 40 anos. Qual é o seu lugar aqui? Mudou muita coisa da época da senhora para cá, Alenca? Nossa, muita coisa. Uma tela bem maior, né? Terminou a sessão aqui, mas olha a fila para a próxima ali. Vai lotar de novo. E quem assiste Os Dez Mandamentos diz que entra de um jeito e sai de outro. Olha a Dona Maria aí. 40 anos depois do último filme, o que será que ela achou? Vai voltar de novo? Vai ver de novo. Muito bonito. Maravilhoso. Deu para entender tudo. No Rio Grande do Sul, esse grupo de haitianos se reuniu em um restaurante típico da terra deles. E quem dança junto também segue junto para o cinema. Já que faz questão que os colegas aprendam o que ele mesmo aprendeu com a história de Moisés. Eu vou buscar uma vida melhor, igual a como da Moisés. Em todo o Brasil, as salas de cinema continuam cheias. A superprodução é sucesso garantido aqui na capital paraense. É um filme para toda a família, para toda a idade. E esse filme vai marcar época, não só no Brasil, como no mundo. Em Curitiba, o painel com a programação mostra o tamanho da procura pelo filme. Mesmo três semanas depois da estreia, ainda é difícil conseguir ingresso. Já assistiu cinco vezes o filme? Cinco vezes. E todas as vezes parece que eu nunca assisti. De tempos em tempos, grandes sucessos provocam um movimento de retorno às salas de exibição. As pessoas querem ver de novo, várias vezes. Isso aconteceu, por exemplo, com o filme Titanic. A gente gosta de repetir sensações gostosas, sensações prazerosas. Então a gente busca, ou para estar revendo essa questão de uma mensagem, de uma ideia, ou para estar revivendo algum conforto ou alguma emoção prazerosa que eu quero repetir. Este grupo de idosos assistiu ao filme nesse fim de semana. Primeira vez. Em Porto Velho, a história do povo hebreu tem atraído um público diversificado. Nesta sessão aqui, por exemplo, moradores de rua e famílias carentes vão ter a oportunidade de entrar pela primeira vez numa sala de cinema. Nunca nem vi como é que é esse negócio de cinema. Eu tenho vontade de ir, pra mim ver como é que é, né? O domingo foi especial para este grupo de 80 pessoas que vivem em um quilombo, em uma área de preservação ambiental de Macapá, no Amapá. Atualmente, existem poucas dessas comunidades no país. Não é difícil se identificar com o povo hebreu. A gente vai sair daqui feliz, com a nossa comunidade, lógico que veio, veio bastante. Domingo especial também para este grupo de guarulhos na Grande São Paulo. Duzentos idosos assistiram ao filme Os Dez Mandamentos. E qual a expectativa? Nossa, maravilhosa, nossa. Muitas dessas pessoas nunca estiveram no cinema. Outras não iam há muitos anos. E a senhora, qual foi a última vez que foi ao cinema? Ah, já uns 15 anos. 15 anos? Exato. Vai matar a saudade. Sim. E se não bastasse toda essa emoção, ainda veio outra surpresa. Nós estamos chegando agora, acabou de chegar aqui, próximo ao cinema, a Denise Delbergue. Delbergue, eles acham que você é a Joquebede. Ai, meu Deus do céu, será que eles vão ficar decepcionados? Eu acho que não, mas você não está caracterizada, né? Não, não, isso só gravando, né? É o amor de Deus. Denise interpreta Joquebede, a mãe de Moisés. Aquelas ali já te conheciam, olha o sorriso dela. Olha, camiseta de torcida, viva! Aí. Dá que uma broma. Olha a alegria. Quem é, quem é essa moça aqui? Ai, que amor. É a Joquebede? Joquebede. É a Joquebede. Olha, ela está chorando de emoção. Ela está chorando. Olha a alegria dessa senhorinha. Ela tirou fotos e distribuiu autógrafos. Esse reconhecimento do público, é claro que você já fez várias novelas. Essa tem alguma coisa de diferença? Essa foi muito especial. Eu acho que a maioria das mulheres, especialmente as mulheres, se identificou muito com a Joquebede. Com essa figura materna, amorosa e centralizadora da família, que garante a existência daquela família. Durante a sessão, olhares atentos. E assim, ele sempre será conhecido. E você já percebeu. O filme Os Dez Mandamentos continua em cartaz nas cidades de todo o Brasil. Odeio o que pessoas como sua cliente representam. Apesar das sessões lotadas, há ingressos em vários dias, lugares e horários diferentes. Lembra daquela turma bacana de Mogi das Cruzes que a gente mostrou no começo da reportagem? Elas frequentam uma escola para pessoas com necessidades especiais. E hoje, no começo da noite, agora há pouco, a turma se reuniu para assistir aos Dez Mandamentos. Muitos não conseguem ouvir. Para ajudar a todos, a professora Érica criou um material de apoio. O que acontece muito com os surdos? Eles, muitas vezes, vão no cinema. No caso, eles vão ter essa estratégia, o recurso em língua de sinais. Mas, por exemplo, um surdo que nunca ouviu falar de Moisés. Nunca ouviu, nunca visitou uma igreja, não conhece, não sabe quem foi Moisés. Ele também não sabe o sinal de Moisés, que é esse sinal, em Libras. Então, se eu fizer lá na frente esse sinal, então Moisés atravessava algum espaço lá e fizer Moisés, ele vai falar, nossa, mas que sinal que é aquele? Quem é aquele homem? Quem é Moisés? Então, aqui ensina o sinal de Moisés, explica na legenda. Quem é Moisés, o que ele significa dentro do filme, quem é Ramsés? Conhecendo os sinais, os deficientes auditivos têm uma tradução simultânea ao vivo no cinema. Já os deficientes visuais recebem a ajuda de voluntários. Eles conseguem ouvir. E agora? E agora, pergunto eu. Assistir aos Dez Mandamentos é um grande passo na vida dessas pessoas. Estrela do Céu. Estrela do Céu. Porque eu senti de verdade ali a sensação de ter entendido a situação que aconteceu de verdade. Foi muito forte. Todo aquele movimento, as pessoas marchando. Nossa, muita emoção. Cena a cena. Muito forte. Tchau. 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 Tchau.